Música Tá gravado já? Tá. Olá, eu sou o Vinícius, eu tô aqui hoje em Portugal, na cidade do Porto, com o Bruno Bartolich. Ele é a pessoa por trás de um canal muito importante no YouTube, um canal que a gente admira muito e que a gente já conhecia, que é o Brazucas pelo Mundo. E eu vou pedir pro Bruno contar um pouquinho pra gente o que é o canal e qual é a proposta. Porque esse canal é fantástico, tem muitas histórias legais e deixa eu lhe contar um pouquinho qual que é a ideia. Obrigado pelo convite, é uma alegria poder conversar com vocês, também que eu admiro o trabalho de vocês. Eu acho super interessante isso de nombra digital, de poder conhecer várias culturas, de viajar leve. Eu acho muito legal e combina um pouco com meus conceitos yogis. Então, o Brazucas pelo Mundo é um canal que tem na sua principal ideia mostrar pro público brasileiro outras realidades, outras culturas, pra que a gente tenha boas ideias, o estude coisas que deram certo em outros países e também que sirva de parâmetro pra gente observar coisas que a gente tem de muito bom no Brasil. Então, é pra ampliar um pouco o debate cultural, porque tem muita gente que também só fala mal do Brasil, esquece as coisas boas que tem. Por exemplo, a gente pode falar da água de coco. É. Não é fácil de encontrar por aí. Mas não só a água de coco, claro, mas da alimentação, que a comida é muito boa, do clima que é muito bom, da alegria, da criatividade, muitas coisas que tem no Brasil que são interessantes. E mostrar que dá pra gente pegar boas ideias de outros países também e colocar. Então, essa que é a principal ideia. E, claro, é feito por brasileiros, por pessoas comuns. A gente não somos enviados especiais e patrocinados por grandes corporações, são das pessoas para as pessoas. Então, essa que é a ideia. A gente tem hoje no canal, acho que 10, 12 colaboradores. Então, tem gente na Argentina, no Chile, em Londres, eu tô na Dinamarca, tem gente na Pâmela, na Noruega. Então, a gente tá mostrando aí um pouco do mundo pros brasileiros. E a gente espera que abra um pouco a cabeça, pra que a gente traga informação, cultura. Porque, às vezes, precisa lá, porque a mídia lá é um pouco muito massificada, eu acho. E você tava contando mais cedo pra gente que você teve um processo que levou você a sair do Brasil, até vir aqui pra Europa, estudar aqui e começar a mudar até um pouco a forma de enxergar, digamos, esse modo de vida, né? Que a gente, às vezes, tá tão imerso nele lá no Brasil. Como foi esse teu processo de sair de lá, vir aqui pra Europa e começar a ter uma outra visão de mundo? É, eu tive... Eu tenho uma... Tive um facilitador também, que eu tive um acidente de carro, que... Foi um facilitador. Que me fez repensar um pouco o estilo de vida que eu tava vivendo, que era muito estressante. Vim em São Paulo com o trânsito, e vendo aquelas desigualdades sociais, aquela agressividade no trânsito, a violência, coisas que eu tava sentindo que não me faziam muito bem, né? Como eu tive esse acidente e eu comecei a refletir sobre a minha vida, eu percebi que eu queria conhecer outros lugares, outras culturas, e... Então, fui pra... Antes de sair do Brasil, eu ainda fui pra Florianópolis um pouco. Foi onde eu comecei a estudar yoga, que foi, pra mim, uma... Que me ajudou a ter mais equilíbrio, pra conseguir realizar meus projetos, porque eu era um pouquinho mais desequilibrado, né? Então... Aí depois eu saí, queria aprender línguas e queria conhecer. Por exemplo, uma coisa que me chamava muita atenção é ver que cidades aqui tinham muito mais pedestres, muitos mais ciclistas, e eu vi aqui em São Paulo isso tava já impossibilitando a vida das pessoas. Então eu queria saber como que as pessoas conseguiam viver sem colocar o carro como o bem mais importante da vida, né? Porque em São Paulo o carro é uma religião. Eu comecei a ver os lugares aqui extremamente desenvolvidos, as pessoas muitas vezes nem têm carro, nem querem ter. Então eu queria experienciar e ver, e também eu queria... Eu também sofri assalto no Brasil, eu também queria ter a oportunidade de viver num lugar onde não tem essa violência. Então eu acho que isso me motivou. Eu comecei a perceber que seria legal levar essa experiência para as pessoas que não tinham oportunidade, ou que não tinham interesse de sair, para ver que tem outras coisas e que a gente podia mudar as coisas no Brasil também. A gente não precisa aceitar que as coisas estão ruins, só reclamar. A gente pode mudar. Então eu procuro, eu procuro, mesmo estando longe, tentar refletir do que a gente podia melhorar lá. E esse processo de sair do Brasil, aparentemente ele também te levou a ter menos bagagem, vamos dizer assim, no sentido mais amplo possível, né? Você acabou tendo de fato pouca coisa, não tendo um lugar fixo e assim por diante. E como é que foi o impacto para você dessa história de viver com pouco? Como é que é isso na praia? Na verdade, esse processo começou no Brasil mesmo. Eu acho que o yoga, ele acaba trazendo o foco da sua felicidade para si. Então eu comecei a perceber que todas as coisas que eu tinha eram muito trabalhoso, né? Por exemplo, o carro, por exemplo, que você tem que cuidar sempre dos pneus, da gasolina, do motor, da limpeza. É como se você, na verdade, fosse empregado do carro. E eu não queria ser empregado do carro, eu não queria ser empregado de ninguém. Então, eu comecei a deixar coisas materiais. Isso foi uma coisa muito complicada, porque você está num meio onde todos valorizam uma coisa e você começa a ser diferente, então você começa a se sentir meio que uma ovelha negra. Mas eu comecei a perceber que era bom ser ovelha negra. Que era mais importante eu ficar bem comigo mesmo do que eu ficar seguindo os padrões. Então, eu comecei a reduzir bagagem, reduzir bagagem. Na verdade, eu estou em constante processo de redução de bagagem. Eu sempre estou achando que eu tenho coisa demais. Mas eu acho que a vida fica muito mais fácil quando você escolhe ter tempo para você mesmo, para cultura, para amigos, ao invés de coisas materiais. Eu acho que no Brasil, as coisas materiais ocupam um lugar em excesso. As pessoas tinham que voltar os olhos para uma vida um pouquinho mais simples. Principalmente nos grandes centros. É verdade. E é um ponto que eu sempre às vezes falo com as pessoas esse ditado chinês que diz que você precisa esvaziar a xícara para experimentar novos chás. Então, esse processo de ir deixando as coisas pelo caminho para que você possa incorporar novas experiências e tudo é muito importante. Então, cara... E a gente cresce também aprendendo outras culturas e tendo novas ideias. Ficar sempre com as mesmas coisas acho que também nos limitam. Porque se a gente experimentar, se a gente tiver criatividade, a gente pode tanto ter mais satisfação pessoal como pode construir uma sociedade mais rica nesse sentido. Totalmente. A gente teve uma situação complicada aqui porque o Bruno... Já tenho que ir embora logo. O Bruno... Coitado. Ele está aqui na correria para ir embora. A gente conversou para caramba antes de fazer o vídeo e depois acabou sobrando pouco tempo para o vídeo. Mas eu quero te agradecer imensamente não só por esse vídeo mas por esse trabalho incrível que você está fazendo desde 2011 no Brazucas pelo Mundo e convidar todo mundo a conhecer o canal. Gostaria que você até encerrasse falando um pouco sobre isso porque é fantástico ver essa experiência de todo mundo aí ao redor do mundo. É, tem até uma crítica. Tem muita gente que acha que o nome Brazucas é um pouco pejorativo. Não gosto muito desse termo. Mas assim, isso também é uma maneira da gente manter nosso bom humor porque na verdade não é pejorativo. é um apelido e enfim é uma oportunidade que os brasileiros encontram de maneira informal não é um documentário produzido por uma grande empresa de conhecer outras culturas de conhecer um pouco as outras histórias que os outros brasileiros estão passando. Vocês também estão convidados para colaborar com o Brazucas para mostrar um pouco do mundo para os brasileiros que às vezes também não podem ou não conseguem sair. E visitem então o Brazucas pelo Mundo podem visitar também meu canal pessoal que é o Bruno Bartu e é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.